Música É isso que o senhor defende, ministro? Um aí vestido por protestar contra os fortes na educação, na visita do ministro do Bolsonaro, Porto Alegre. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, cumpria a agenda no Rio Grande do Sul. Neste mesmo dia, universidades denunciavam o risco de fecharem as portas por falta de recursos. Um grupo de estudantes do DCE da URGS protestou contra esse desmonte. Ficou frente a frente com o ministro de Bolsonaro. Mas não houve diálogo. O que se viu foi uma aula de repressão. Os estudantes foram atacados por seguranças e pela guarda municipal de Sebastião Mello, prefeito que apoia Bolsonaro. Três estudantes foram presos. A gente está sendo agredido com o experimento, medo na cara, defendendo a educação. O senhor tem a sua cabeça, o senhor, nós paramos. Nós paramos. Vai do meio caminho. Guarda municipal do Mello. Você queima a roupa. Vai. 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 Fique aí. Fique aí. Fique aí. Tchau, tchau, tchau.